Fala galera, Jocimar Alvarenga na área com mais um vídeo pra vocês E hoje pessoal, estou nas ruas fazendo uma entrevista assim um pouco que esquisita né Acompanha o vídeo que vocês vão entender o que eu estou falando Vamos pro vídeo Estamos lá do Sr. Vanderlei aqui A Lava Jato continua prendendo os políticos corruptos O que o senhor acha de mais um político atrás das grades O irmão do Mário Bróis, o Luiz É corrupto mesmo, eu não tenho nada de falar Tudo igual? Tem que estar atrás das grades Tem que estar preso né Tá bom então, Sr. Vanderlei, muito obrigado Mais uma rodada aqui de perguntas aqui Em relação a política do Brasil né Sr. Luiz, a justiça tarda mas nunca falha, não é verdade? É verdade Então, e eles estão atrás desses políticos aí corruptos aí Semana passada agora tivemos mais uma prisão O que o senhor tem a dizer sobre essa prisão que foi feita agora do Iori Iagami Nesse escândalo do Mensalão aí? Eu acho que sim, eu estou achando 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 A justiça tem demorando muito né Porque prende o cara E assim, esse dinheiro mesmo que eles falaram que recuperaram o dinheiro Mas a crise continua a mesma coisa O Brasil, o desemprego Entendeu? É muita gente desempregada Esse Iori Iagami já era para estar atrás das graças muito tempo porque o Brasil não melhorou nada, de cada mês que passa, só piora. Tá certo, então, sobre isso. Muito obrigado, tá? Falou. Bom, pessoal, vamos lá. Mais uma pergunta aqui a respeito da Secretaria de Educação, a respeito das escolas aqui de Cabo Frio, né? As polêmicas continuam. A gente está ao lado aqui dos estudantes, como você chama? Natália. Natália e? Kevin. Kevin, isso. Natália e Kevin. Vou fazer uma pergunta para os dois, né? Para eles responderem. Bom, recentemente, saiu uma nota da Secretaria de Educação, onde o professor Charles Xavier diz que os alunos da rede pública deveriam estudar de domingo a domingo. O que você acha disso? O que tem a dizer para o professor Charles Xavier? Olha lá, Natália. Nossa, como assim? Estudar de domingo a domingo, como vocês acham disso aí, né? Para poder fazer mais rápido da vida, né? Porque tem trabalho, tem que curar de casa, tem que ajudar mãe, pai, como que... Tem como, né? Vai virar uma escravidão, né? É. Eu acho um erro, porque, sei lá, até sábado, até aí, agora domingo, não dá. É verdade, tá bom. Então, muito obrigado, tá? De nada. Seu Cícero, o Tite vem fazendo um belíssimo trabalho, um belíssimo papel na seleção brasileira, o senhor concorda, né? Concordo, cara. Vem jogando, vem... É, pelo menos está convencendo a gente. Isso. O que o senhor acha desse novo convocado, no caso, na falta do Gabriel Jesus, que se machucou, dele convocar agora o Júlio Concielo para fazer parceria ali na frente com o ataque do Neymar, que são os belíssimos jogadores? Um garoto que joga bem, né? Uma boa convocação. Você acha que os dois vão ter bons frutos ali para a seleção brasileira? Júlio Concielo e o Neymar. É o que a gente espera, né? Então tá bom, então. E rendo alguma coisa. Porque o problema de nossa seleção é que nada, nada, nada no final da Copa do Mundo morre no círculo. É verdade. Né? Isso mesmo. Muito obrigado, seu Cícero. De nada. Mais uma pergunta, mais uma rodada sobre essas polêmicas aí dos políticos corruptos, né? E nós estamos aqui ao lado de... Wagner. Do Wagner. Vou fazer uma pergunta para o Wagner aqui. Wagner, ontem mais um político foi preso suspeito de corrupção e junto com ele a sua esposa. O que o senhor tem a dizer sobre a prisão de Homer Simpson e Marge Simpson? Então, são os nomes deles? Isso. Eu não os conheço, né? Como te falei, mandei para cá por um tempo. Mas se foram presos, porque algum motivo teve? Corrupção. Então, justo. Certo. Você acha que o político corrupto tem que estar preso mesmo atrás das grades, né? Ah, investigando, certo? Para ver se houve mesmo caso de corrupção, tem que pagar pelo que fez. Então, tá o quê, hein? Tá um prisão aí para o Marge Simpson e o Homer Simpson. Tchau. 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 Tchau.